Estão abertas até 20 de março as inscrições para a 8ª edição do curso Supera, que é coordenado pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Com duração de 3 meses e carga horária de 120 horas, o curso é destinado aos profissionais atuantes no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e o SUS, o Sistema Único de Saúde, que estão envolvidos com os cuidados a usuários de drogas. O objetivo é capacitar esses profissionais para a identificação e abordagem dos usuários de drogas, com foco na prevenção, intervenção e encaminhamento. Serão mais de 15 mil vagas oferecidas na modalidade de ensino à distância. O curso está previsto para ter início no próximo dia 4 de maio e o término em 15 de agosto deste ano. As inscrições podem ser feitas diretamente no site do Supera. De Brasília, Daniela Almeida.